Oi pessoal, meu nome é João e o meu nome é Leonardo e hoje a gente vai ensinar a fazer uma shuriken. Primeiro passo, você trovar, vamos dobrar a folha assim. Agora a gente corta aqui na linha da folha. Vai ficar assim, você abre e dobra assim, outra, essa parte tem que deixar fora, porque senão vocês vão se confundir que é outra parte. Pronto, agora vai ficar assim, você terá que recortar aqui na linha. Depois de ter feito isso, você não abre as precisas da tesoura. Você pega os dois pedaços e dobra a ponta com a ponta. Daí a gente faz uma dobradura de novo com a ponta com a ponta. Daí assim, não assim. E depois abre. Daí a gente vai ter que fazer assim. Daí tem uma linha aqui. E aí sempre pro lado de fora. Vai ter que... Aqui ó, sempre fica nesse formato. Daí depois tem que fazer um triângulo aqui ó, tem que formar um triângulo na ponta. Lembrando, sempre tem que ser essa aqui. Se você fizer aqui, não vai dar certo. Porque a alça é quente, ó. Daí vai estar assim. Tu pega e dobra pra cá. Mesma coisa. Depois de ter feito isso nos dois, vai ficar assim. Daí você bota um, bota o outro em cima. Primeiro o de baixo, depois o de cima, depois o outro de baixo. E aqui. Vai ficar nesse formato. Mas o negócio vai ficar bom, não vai cair. Daí, aqui ó, aqui atrás. Então vai precisar encaixar. Então primeiro, tu encaixa. Aqui encaixa. Porque tem um buraco no meio. Daí tu encaixa. Daí tu faz aqui, assim. Daí depois tu encaixa aqui. Ajeita e bota aqui. Depois é só pintar aqui onde a gente pintou. Bom, então de outra forma. Tchau pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.